Eu era um distribuidor, hoje eu sou uma fábrica, então eu tenho uma capacidade de buscar mercados que antes eu não tinha. A gente fez isso aí em 2020, fruto de uma rodada de um fundo de pré-veré que a gente levantou no final de 2018 e o grande objetivo era exatamente capitalizar a empresa para se tornar uma adquirência e expandir a companhia como um todo, além de muito investimento na governança. Então, com isso a gente consolidou o nosso posicionamento de franquia, hoje o cliente já não é tão pequeno, a gente é muito endereçado na qualidade do serviço, nosso cliente padrão era um cliente de R$4.000 de transação, hoje já é um cliente de R$20.000, isso no canal de franquias, que é o nosso principal canal. Mas desde o ano passado a gente tem aí um segmento para atender médias e grandes empresas, com unidades no Sudeste, Sul e Nordeste.